Alô a todos, para retornar ao Brasil. Quero dizer que o Itamaraty está inteiramente mobilizado, estamos trabalhando 24 horas por dia para ajudar no retorno dos brasileiros. Estamos colocando nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, todas as informações sobre a evolução das tratativas com cada país para permitir o retorno dos brasileiros. Peço que fiquem atentos às nossas redes, lá tem também os números para contato. Peço compreensão porque muitas vezes os contatos com as embaixadas e os consulados não estão sendo possíveis por causa do volume de consultas, mas as embaixadas e os consulados também estão inteiramente empenhados em ajudar no retorno dos brasileiros. Tudo está sendo feito, tudo está sendo negociado e nós não descansaremos enquanto não conseguimos trazer de volta todos os brasileiros que estão em dificuldade no exterior. Obrigado.